Se não me sair nada não saiu o mate, manda-me da ponte! E não me sai nada, vou mandar da ponte. Não vou. What? UAUH COT eu não acredito! Meikah pessoal daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é! Desta vez FIFA ultimamente mágico no canal amigos! Desta vez trago as recompensas de Gold, o 1, o FUTCHAMPION já está às pés. Dá para os peques! O Silvio teve um trabalho árduo durante o fim de semana para conseguir chegar a este Gold 1. Não foi fácil amigos! Quem acompanhou os dois jogos que o Silvio lançou no canal, quem acompanhou o like de sexta-feira à noite, sabe do que é que o Silvio está a falar. Não foi nada fácil, sei que se calhar para muitos é fácil, é básico chegar ao Gold 1 e chega um elite e tal e tal. Fiz para vocês amigos, ainda bem que o conseguem e o Silvio fica contente com isso mesmo. Agora, com a minha realidade em termos do que o Silvio joga, com as equipas que eu tenho amigos, eu acho que chegar ao Gold 1 é mesmo a ser top e por isso fico muito contente. Já se o puder repetir no próximo fim de semana, certamente irei ficar contente outra vez, porque de facto é um lugar de prestígio para muitos próximos, assim eu entendo. Dois Jumbo Rare Players Mad Facking Packs amigos, não é uns packs qualquer, são dois packs Jumbo amigos, que são packs, vocês vão confirmar isso nos comentários, mas são packs ou de 50 mil ou de 75 mil coins. Normalmente quando eles aparecem à venda, vocês que gastam em weather coins como devem ser a abrir packs, digam aí nos comentários se souberem o valor real destes packs, isto é, quantas coins é que eles custam normalmente quando estão disponíveis no mercado. Amigos, e não só porque, ok amigos, temos a cena dos packs e, epá, pode não sair nada aos seals, e há uma grande probabilidade que isso aconteça, não sair nada, tipo se eles nunca lhe saiu nada de jeito, tipo mesmo top, 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 nunca lhe saiu, pode ser hoje, é certo, mas se não sair, também temos aqui 50 mil coins, que de facto, pelo menos é uma cena que recompensa sempre, por muito mais cartas que saiam nos packs, 50 mil coins a juntar as 17 mil que o Silvio tinha, 67 mil já dá para comprar, um, dois jogadores para as minhas equipas, e já por aí o Silvio já valou a pena o gol do, agora temos os packs e vamos ver o que é que sai. Amigos, lembrando vocês também que o Silvio está automaticamente qualificado para este fim de semana, lembrando também que ficando acima de Gol de 3, todos vocês estão automaticamente qualificados para a situation. Amigos, está aqui os dois packs, o Silvio vai abrir, não vou demorar muito mais tempo, este é o vídeo das 6, o Silvio disse que ia-vos trazer estes packs hoje, não se esqueçam de deixar um like hoje, é muito importante, amigos, que vocês deixem apoio, e quanto mais apoio o Silvio sentir, eu tenho a certeza que mais conteúdo eu vou-vos trazer e com maior qualidade, isto é, porque eu ando na onda do apoio, amigos, o Silvio faz os vídeos na onda do apoio, isto é, o vosso feedback, o vosso agrado, vocês dizerem que curtem-me, Silvio, bom trabalho, epá, às vezes há coisas que me correm pior, ok, vocês dizem, Silvio, podias fazer isto, ou podias fazer aquilo para melhorar, eu recebendo este feedback, amigos, é o que me dá forças para gravar mais vídeos todos os dias, ok, amigos, e então é essa a força que o Silvio se procura, é que vocês apoiem mesmo cada vídeo no canal, como se fosse o último, porque é mesmo uma grande força para mim, ok, amigos, vamos lá embora para o primeiro, ai, 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 Oh meu Deus, Piquet não é, não é a carta ideal amigos, não é a carta ideal, mas temos aqui outras que podem valer dinheiro Gotze é um, não, não vale, Gotze não vale, Mustaphi também não, 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 não Ai que vale de jogadores repetidos amigos, olha só o quanto de jogadores repetidos que isto trouxe Oh meu Deus amigos, né? O que é que isto vai fazer nesta situação toda? Bem, vamos lá ver quanto é que custa o Piquet, assim muito rapidamente Ai, 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 umas 15 mil coins itens, não é o pacote ideal amigos, não é, mas não sei se fico com ele Se troco pelo Varane na minha equipa, aquela equipa híbrida que eu fiz espanhola portuguesa, não sei se meto lá este Em vez do Varane, espero por vossas dicas nos comentários amigos O Gotze era uma carta que também já andava para comprar, mas vale o que? 4, 5 mil coins Também não vale muito mais, também não sei se compensa vender Pá, aqui cartas que Mustaphi, dá de valer qualquer coisita, exatamente, dá de valer aqui umas 3 mil coins Amigos, no total disto tudo, ainda tínhamos para aqui umas 30 mil coins, se calhar, com estas cartas todas Nolito não deve valer nada, este Nolito é que não vale mesmo neste 1 com o mel, não vale? Mil e tal coins, ok, ali em inglês não vale sempre qualquer coisa Manzu Kids, também não vale neste 1 com o mel Estes jogadores todos, já, está fixe Sendo alto do clube, vamos enviar isto para o clube, pois o Seedlock trata da situação, da situação como deve ser Entretanto, aqui onde as cartas, as duplicadas, amigos É que acho que não há aqui mesmo nada que me valha Há bubacar, são cartas de mel e cois e tal, se poderia fazer Podia fazer discardos a elas todas, mas vou estudar melhor a situação E vou mandar para a transfer list, depois trato delas Até posso tratar aqui no final do vídeo, ok amigos, vamos lá para o segundo pack Se não me sirve nada, eu não sei, eu mato E vou me sair Não vou O Alcott, eu não acredito Miki Targa, não é melhor que podia sair Mas eu não estava à espera, amigos, eu tive uma carta tipo normal E de repente, se é meu Alcott É o primeiro no canal do Silvio Estou contente, sei que ele não vale assim muitas coins Mas estou contente, mas o que é que mais cartas poderá ter Tiago Alcântara, atenção, amigos, muita atenção Tiago Alcântara, também é uma carta que vale aqui, vale aqui algumas quantas Bem, os jogadores espanhóis hoje são em altas para o Silvio Temos ali também o Pedrito Rodrigues, que também há de valer qualquer coisa Não sei, digo eu Por acaso não vale nada de jeito Quer dizer, as cartas de liga inglesa que eu digo É, vale sempre qualquer coisa Zabaleta, outra carta que tem algum valor também Pá, 1500, 2000 coins Não é aquilo que se quer Karzava, ou Karzava Estão num bocado complexo É uma carta que se vai guardar É um bom defesa esquerdo para a liga francesa Olha o Suno, o coreano, o alzimbico Temos o Dinen, o Salibur O Kalazina, o Medifex, o Burrow, o Elustondo Depois tem aqui uma série de cartas duplicadas Que não saiam nada de jeito A quantidade de cartas que Silvio já tem Aqui posso Posso ver O Chamberlain também não vale nada assim de jeito O Berardi também acho que não Vale 1000 coins Nem isso O Medel é capaz de valer Outras 1000 Ok, amigos Nada do outro mundo Vamos lá por aqui já as duplicadas a andar Para o mercado de transferências E vamos Então ver aqui Primeiro que tudo O Mkhitaryan A ver quanto é que ele vale Ele é uma carta que Ainda vale qualquer coisa Se ele usar 28 mil coins Mais 28 mil coins Mais 15 mil coins Ainda consigo Se calhar eu consigo Por exemplo Se eu vender Piqué, Mkhitaryan Consigo se calhar fazer Consigo ficar com 100 mil coins Já dá para contratar 2, 3 Bons jogadores Para as minhas equipes Mas Mkhitaryan é uma opção Para o meu 11 Lembrando a vocês Que o Silvio tem na direita Ele é RM Ok, o Silvio usa RW Mkhitaryan é uma carta Top, top, top Mas o Silvio tem Mas o Silvio tem Más que pôs Ventura é melhor Para a sua posição Mas o Silvio vai ver O que é que vai fazer com ele Mas Place on transfer list Tiago, vou pôr na transfer list A ver o que é que dá Tiago Alcântara Não sei se não é carta para vender Amigos Poderia entrar também Numa das minhas equipas Eu não sei É uma carta também Bastante interessante Tal como Zabaleta Tal como o Pedrito O Rodrigues São cenas que eu tenho que ver Não é amigos Mas pronto Vou guardar isto tudo E logo que se vê Como está a situação Como é que não está Amigos Não é Não me sinto nada De outro world Ok Mas sim um walkout Já fiquei contente por isso Sei lá Já fico bastante contente Pelo walkout Porque um walkout Um walkout Se eu digo walkout Parece que é o jogador do Arsenal Um walkout E de facto Nunca me tinha sido nenhum Então fico contente por isso Vale por isso Este pack opening Se calhar Este 30 e tal mil coins Que minha guitarra Pode valer ao Silvio Juntamente se calhar Com o Piquet Se ele conseguir fazer Aqui juntar umas coinzinhas Deixem aí dicas Amigos O Silvio vai passar aqui Muito rapidamente Não vos quer levar Muito mais tempo Vou terminar já o vídeo Mas antes disso Amigos Deixem-os o Silvio Mostrar aqui As duas equipas Recordando vocês Esta é a minha equipa Híbrida Motherfackings Que eu estou A apostar muito nela Amigos Pensem em opções válidas Que de facto Acrescentem valores Se é possível Mudando de uma coisa Ou outra Um ou dois jogadores Ok Com o dinheiro Que o Silvio vai fazer Para estas posições Vou-vos mostrar agora Outra Não era preciso sair Silvio Ok Mas não faz mal Já estamos aqui E esta é da Liga Inglesa Eu sei que Por o vento Provavelmente Amigos E vocês já estão aí Preparados para escrever Canté será Reforço Amigos Garantidamente Canté será um dos reforços Mas por exemplo Digam-me outro Para o meio campo Em inglês Ok amigos Eu acho que a frente ataque Neste momento Já é muito top A defesa É competente Apesar de se querer Com Xelny Se calhar para o lado De Smalling Gostava muito Comprar Courtois Não sei se Vale as 70 mil coins Eu acho que ainda Ele está Não sei amigos Há muitas Muitas coisas A parar na minha cabeça E se eu começar aqui A falar nunca mais Me calo Então fico para vocês Amigos Fico à espera Do vosso feedback Dos vossos comentários Para que Deem dicas ao Silvio E que me levem A fazer as escolhas Mais certas Ok amigos Espero que tenham gostado Muito importante Deixem um likezão Já sabem que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E... Oi Haha